Oi meus amores, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Nós vamos passear hoje, turistar por São Paulo Pelo Rio de Janeiro Amanhã a gente volta pra São Paulo A gente vai lá no bondinho hoje Eu decidi não ir no Cristo, porque é mó perrengue pra ir pra lá Cheio de escada, com bebê, carrinho, é mó rolê No bondinho é um pouquinho mais tranquilo Já fui lá e aí vou levar a Manu pra conhecer Vou levar a carioca da Gema que nunca viu Tá aqui ó, se maquiando O Hugo também vai E vou gravar pra vocês Vou mostrar meu look Esse é o meu lookinho Um shortinho mais confortável A blusa é o look que eu ia pro chá E acabei não indo O lookinho da Manu também Bem de boa Tá muito calor, eu tirei a cinta hoje Só pra ir pra lá no bondinho Assim que a gente voltar já vou colocar de novo Amanhã eu já volto pra casa, faço a drenagem, a rotina, a alimentação, tudo direitinho de novo Então vamos lá? Pede pro pessoal deixa o like, se inscreve no canal pessoal Já estamos chegando e vocês nem sabem Na hora que a gente tava saindo Tava super sol Chegando pra cá começou a chover Até nos litros do carro ainda tá meio molhado Mas a gente já tá chegando E tô ansiosa gente Quero gravar tudo pra vocês, é muito lindo lá Bom dia O bondinho já tá bem ali A gente já viu o Cristo de longe Ai gente, Rio de Janeiro é lindo demais Principalmente essa parte aqui Que é tudo meio maquiado assim né amiga Eu costumo falar, o pessoal fala Ai como que é no Rio Gente, uma parte é bonita Tem outras que nem tanto Alegria de Paulista dura pouco É de carioca também, eu sou boa dona Gente, chegamos aqui E simplesmente a gente não pode entrar Bondinho, por favor Tem como mandar um e-mail antes de suspender? Por favor né Se a gente soubesse a gente nem saia de casa A gente ia pra outro lugar e tal Fazia outro rolê Mano, eu tô muito puta da vida de verdade Decepcionada Decepcionada Ai ela falou, fica ai se quiser aguardar no banquinho Se o tempo melhorar O que você quer que eu faça amor? Reembolsa o meu Uber também O Uber que a gente pagou pra vir pra cá E tudo mais Ai gente, eu tô triste Ai gente, tá pegando sol Tá pegando sol Gente, cadê o raio? Pelo amor de Deus Não tem raio aqui não? Não, então eu acho que vale a pena esperar Porque não... Será que... É, olha lá, tá subindo Tem gente lá, ó Ai gente, que raiva Poxa, queria tanto Olha, tá sol Tava chovendo, mas já parou Já parou a chuva Não, e nem choveu aqui Aqui não choveu Tá vendo? Tá, lá O Manu tá de boa Tá tranquilo Vamos ver, gente, o que rolar aí Ai gente, queria esperar né Eu vou contar pra vocês Vamos dar uma volta ali Tem uma praia ali na frente, não tem? Vamos tirar mais umas fotos Fotos e tal Gente, dois minutos depois, juro Dois minutos depois Explica a bondinha, explica Eles deixaram entrar Quando o sol foi embora O raio foi embora O raio foi embora Não, o sol O sol também foi embora O raio do solar Tô começando a ventar agora É o raio do solar, gente Só pode Não, entendi nada, Reg Entendi nada Com raiva do Rio de Janeiro já Mas tudo bem, graças a Deus Agora a gente vai poder entrar Ó, tá com um solzinho ali aparecendo Por onde a gente sabe? E eu acho que tem uma rampinha ali Ah, tem elevador aqui, ó Música Chegamos aqui na primeira parada Pra quem não sabe Da outra vez que eu vim, né Você vem, sobe, você fica aqui Depois você pega outro bondinho Sobe um pouco mais E você pode ficar quanto tempo quiser Tem algumas atrações Aqui eles mostram como que eram os bondinhos antigamente Olha isso aqui, gente Super engraçado Bem diferente E... Ó Aí aqui já tem uma super vista linda Tá meio nublado Mas tá super bonito Olha que legal Deixa eu ir pra lá pra mostrar pra vocês Que ali não tem muita árvore A Manu tá de boa aqui no carrinho Ah, tem helicóptero aqui também Nossa, meu sonho é andar de helicóptero, gente Meu sonho Olha que coisa mais linda é esse Rio de Janeiro Podia ter um solzão, podia, né Mas tudo bem E ali dá pra ver o Cristo Olha que lindo O Cristo tá lá, ó Tá vendo? Bem pertinho da gente Gente, olha aquele arco-íris ali Meu, vou tentar chegar mais perto pra vocês conseguem ver E aqui, gente, tem várias coisas pra comer E tal Aí a gente tava nessa estação Agora a gente vai subir mais um pouquinho pra lá Então vamos Tô rapidão Tô rapidão Tô rapidão Tô rapidão Nossa Linda demais É alto É alto Tem que ir lá, né? As nuvens Parece que tá saindo de natal Meu Deus A gente tá passando por cima das nuvens Parece que ele tem fumaça, né? Que lindo Olha esse, gente É lindo demais Olha, parece fumaça Parece fumaça Parece fumaça É Tá gostando, Carioca, do passeio na sua cidade? É Lindo demais Lindo demais Olha Comprei uma salada de frutas pra dar pra Manu A Su pediu um lanchinho, né Su? Um croissant Um croissant Um croissant E a gente tá aqui com essa pista maraspiosa Nada ruim, né Manu? Comendo uma fritinha Comendo uma fritinha Comendo uma fritinha Tchau Um croissant Comendo uma fritinha Comendo uma fritinha E a gente tá aqui E a gente tá aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.